E aí pessoal, como é que vocês estão aí? Esperem Deus que estejam bem! Pessoal, eu quero dividir com vocês aí, nesse vídeo, se tiver um bezerro, bichado, uma vaca, o bichado que eu quero dizer é com bicho, com ferimento, e com varejeira, enfim. Aí aqui a gente usa para falar, eita, o bezerro bichou, está bichado. Aí em alguns outros lugares, às vezes o pessoal tem outro tipo de linguagem. Nosso país é muito grande e essa linguagem coloquial, ela muda de lugar para lugar. Mas, voltando a falar aí do assunto, eu tenho um bezerro aqui que ele machucou na barbela dele e criou um ferimento. E esse ferimento, a mosca varejeira veio, colocou os ovos dela ali, os óvulos, os ovos mesmo, uns ovinhos assim, apesar que eles são muito rápidos. No ferimento, ele já bate e com pouco tempo depois, ele já começa a andar. Então, o efeito destrutivo é muito grande em relação a você deixar muito tempo o animal ali com aquele ferimento. Ele vai comendo por dentro e vai entrando na carne, o ferimento vai aumentando e fica horrível se deixar durante vários dias. Então, quero falar de alguns pontos em relação a isso, mas antes eu quero agradecer a Deus, porque o intuito de tudo que fazemos aí é muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e também na vida de vocês aí que assistem esses vídeos. E quero até dizer muito obrigado por vocês assistirem. Isso aqui é um projeto que eu tenho para poder estar mostrando isso dia a dia, se é possível uma pessoa que não tem prática estar realizando sonhos, estar escrevendo uma história, enfim, quais as possibilidades. Então, eu vou agradecer. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade infinita na minha vida e de forma que eu possa derramar isso, Senhor, na vida das pessoas, como forma de dizer para elas que é possível, porque o Senhor tem realizado na minha vida, o Senhor tem feito na minha vida, e por um tempo eu vi isso como um obstáculo que hoje eu vejo como uma realidade, porque o Senhor tem me ajudado. Então, muito obrigado, meu Deus. E é em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Não é isso? Então, bora falar aí de alguns assuntos. Ah, tá, mas peraí. Antes, quero dizer para você, se inscrever no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Clica aí nesse botãozinho vermelho aqui, assim, do lado vai ter. Inscrever-se em vermelho. Você clica, não paga nada, é um negócio gratuito. Aí vai ter um sininho também, você ativa o sininho para receber a notificação. E deixa nos comentários aí, de onde você é, de que lugar você é, seu nome, enfim, que quando a gente estiver fazendo um vídeo que estiver com essas anotações, eu mando um abraço para você. E vai ser sempre muito bom estar em contato aí com esse pessoal aí do Brasil inteiro. Fechou? Mas é nóis. Então, deixa o joinha também, que é muito importante. O YouTube, ele manda esse vídeo para mais pessoas, sabe? O pessoal que vai, quanto mais joinha tem, mais o YouTube vai direcionando esse vídeo para o pessoal que gosta. Então, fechou? Bora falar de alguns detalhes aí. Vem para dentro da propriedade, porque aqui, eu estou vivendo esse momento e podendo mostrar isso para você, dentro da propriedade, mexendo com gado, sentindo o cheiro do gado. Tá, quero dizer para você também, meu dia a dia está no Instagram, arroba fazenda G3. Vai lá e segue nosso conteúdo todo dia. Hoje mesmo eu peguei três bezerros aqui, mostrei dicas, técnicas, para poder, você que é iniciante aí no gado, estar fazendo também. Mas aí, eu passaria o dia inteiro conversando aqui, palestrando aqui com vocês, mas vamos para os assuntos aí, beleza? Então é nóis, tamo junto. Bora. o que eu preciso fazer para não pegar o meu bezerro no pasto e fazer um remédio, já que eu não tenho tanta prática, já que eu não sou da lida do gado, só tenho muito amor pelo que faço. Então se liga nas dicas, que vão ser super importantes para você que ama o gado e quer mexer com o gado, meu filho. Ó pessoal, a bezerra que está machucada é essa daí, ela virou para lá, mas está bem inchada a barbela dela ali. É bezerra não, é um bezerro macho. Vou tentar dar a volta nele ali, mas a barbela dele inchada, está vendo? Eu estou com o remédio na mão aqui, vou esperar o momento certo para poder eu jogar esse produto, deixa eu ver se vai dar certo agora. Ó a bombinha aí, está vendo? Já jogou um pouco, agora eu vou chegar mais perto de novo, devagarinho, para jogar mais. Olha lá, agora apareceu, está vendo ele coçando, tentando lamber, está incomodando bastante. Isso daí gera um prejuízo tremendo, olha como ele está agoniado, está vendo? Gera um incômodo, o bicho mordendo, o bicho entrando ali na carne, no couro dele, para aumentar cada vez mais a bicheira. Então esse cuidado é necessário. Se você tiver um lugar onde você possa prender esse bezerro e fazer um remédio nele, na carne dele, ou no couro dele, pronto, aí já é o suficiente. Consegui jogar bem, vou jogar um pouco na mãe dele também, ela está meio acarrapatada. Tem um gado que é um pouco mais, como que se diz, a imunidade dele é muito baixa, para o carrapato, e aí o carrapato pega mais. As outras vacas estão limpas, está vendo? Bem limpas e tal. E olha, essa branca aí, aquela lá, o cimental também, mas ela está um pouco mais afetada. Então eu vou tentar mostrar, novamente, o bezerro ali de perto, para vocês verem, e falar de algumas técnicas que eu uso para poder dar certo isso daqui no meio do pasto, como está aqui, você precisar pegar, você precisar ter um contato com esse bezerro. Olha só, pessoal, como o bicho fica incomodado, está vendo? Mas também já é um certo efeito do remédio, porque ele bate no couro e vai direto na corrente sanguínea. Então o efeito é muito rápido. O outro que se aplica é a doramectina. Que vai conter no dectomato, que vai conter no dorax. Então um bezerro desse, você aplica aí uns 3, 4 ml. 3 ml já está bom. Embaixo do couro dele. E joga o umbicura em cima do ferimento. Como é um bezerro já grande, de certa forma, se você não tem tanta prática assim, para mexer com gado, não é vaqueiro. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para mostrar para você que existem meios fáceis de você solucionar problemas na sua propriedade, você mesmo, sem precisar da ajuda de um vaqueiro. Então pessoal, uma dica importante que eu digo, é que é o seguinte, eu já fiz aqui e eu tive um pouquinho de dificuldade. Não é que um bezerro desse tamanho, uma bezerra, não dê para a gente pegar e imobilizar. Dá sim, mas é uma luta corporal que você vai ter que ter com esse bezerro. Essa é a realidade. e tem uns bezerros que são cruzamento, como é o caso daqueles ali, que é cruzamento industrial com o Nelore e com o Cimental. Então, eles ficam muito fortes e o pelo deles é liso. Eu me apeguei com um bezerro desse ali, rapaz, era um pouquinho maior do que aquele, para fazer um remédio exatamente na barbela. e eu garrei com esse bezerro, derrubo ele no chão, caí mais ele, põe aquele moído, lacei primeiro. Aí a vaca veio berrando em cima, pega, mas não pega, eu soltei o bezerro porque a vaca estava querendo se esfregar nele. Aí eu soltei o bezerro. Falei, meu Deus, e agora? Eu falei, eu vou levar ele para perto de uma cerca porque aí eu imobilizo ele, passo ele para debaixo do arame e tal e arrumo um meio lá de me proteger para a vaca não me pegar. E assim eu fiz, puxei o bezerro e o bezerro muito forte e o bezerro faltando fôlego. Meu Deus do céu, eu vou matar o bezerro, o que é que eu faço? Porque eu queria fazer esse remédio embaixo do couro dele, é o que a gente faz em bezerro aqui, pequeno. Então eu estava nessa linha de raciocínio. Porém, pessoal, deu certo fazer? Deu sim, eu fiz, deu muito trabalho, foi muito cansativo. Então eu também entendi que aquilo não seria legal eu estar fazendo sempre aquilo porque eu estaria correndo risco de me acidentar com aquilo que estava acontecendo. De repente, eu caía por cima de mim ou a vaca me atropelava com bezerro e tudo e tal. Então isso podia causar um dano maior e aí ia me causar problemas porque eu não ia conseguir gerenciar aqui a propriedade. Não é isso? Então, todo cuidado é pouco. Sim, aí qual é a dica? Pessoal, eu sempre falo aí, inclusive quero dizer para vocês aí, tá? Eu vou deixar um link aí na descrição e vou deixar um link também num comentário fixado aprendacriargado.quebook.vip Lá tem um material completo em relação a detalhes de como você manejar uma propriedade, fazer ela funcionar, fazer ela ser uma empresa. Então você vai ter lá um conteúdo do começo ao fim. Doutor, bom de verdade, amo. Do começo ao fim, tipo, o que é necessário, que documentação é necessária para você comprar uma terra, para você arrendar uma terra, que isso é muito importante. Às vezes a pessoa fica pensando que, ah, não, eu faço de qualquer jeito e tal. Não, tudo documentado, pessoal, é muito bom. Evita problemas e transtornos aí para o futuro, tá certo? Tanto quanto corredores na propriedade, piquetes no meio da propriedade para poder você jogar o seu gado lá dentro para poder fazer um remédio nos bezerros recém-nascidos ou jogar um remédio em uma race quando está doente, quando está ali com algum problema, para poder evitar que esse gado esteja indo no curral. Então, todos esses detalhes eu tenho aí nesse conteúdo aí pronto. Então, vai lá e acessa, clica no link da descrição, beleza? Então, é nóis, bora lá que agora eu vou falar para você. O que que eu fiz depois de passar por essa experiência, né? Ô, Lobinho, não, Lobinho, ele fica latindo para poder, tipo, me defender, mas é muito top esse cachorrinho, Então, voltando aí para o assunto, eu parei para refletir, né? Eu falei, cara, se eu me machucar e tal, né? Aí fui atrás de conhecimento, né? Fui atrás de um amigo e tal, conversei com ele, ele falou, rapaz, não, não, rapaz, sai daí, não, ô, Lobinho, ô, seu branquelo, sai daí, seu cara de cachorro, pegar na surinha dele, Então, aí, aí eu fui conversar com um amigo, Para vocês verem que a informação é fundamental para a gente obter sucesso naquilo que a gente faz, né? Aí, o cara falou, rapaz, use top line, eu vou até deixar aí a foto do produto, tá? Não é uma relação aqui, tipo de propaganda, não, tá? É porque eu uso esse produto, tem outros também, tem um azul também, como é o nome dele, rapaz? É, tira berne, também tem, só que o tira berne, ele é muito forte, não é bom você aplicar em bezerro novo, ele é muito forte, então, top line, você pode aplicar em bezerrinho, jogar em bezerrinho, em boi, em vaca, em tudo no mundo, que não faz mal, não pode jogar, é demais, claramente, né? Aí, eu fui atrás e falei, vou fazer essa experiência, aí, assim eu fiz, se o ferimento não tiver muito avançado, tiver no início, você joga no couro do animal, assim como vai, você vai ver nos vídeos aí, seguinte, você joga no couro do animal, não é bom jogar em cima do ferimento, quer dizer, não é bom não, não jogue de forma nenhuma em cima do ferimento, tá certo? Jogue próximo, jogue em qualquer lugar que bater no couro do bicho, vai fazer um efeito e os bichos vão cair tudo, se o ferimento tiver avançado, vamos para mais um detalhe aí também, olha lá, e a vaca, a mãe do bezerro, é essa daí atrás mesmo, essa daqui, tá vendo? Deixa eu ver se é ela mesmo, é, ela mesmo, ela e o fiote dela, tá lá no pé dela. Então, se o ferimento tiver avançado, eu aconselho você a levar esse bezerro no curral ou pegar ele no pasto mesmo, né, chamar alguém e tal, e pegar ele no pasto e fazer entre 3 e 5 ml de Dectomac embaixo do couro, levanta o couro e aplica com agulha, injetável, que aí o ferimento vai sarar mais rápido, ah tá, e aí você aplica também um 5, 6 ml, no caso de um bezerro desse tamanho, de Terramicina, tá, é Oxitetraciclina, qualquer um remédio que tiver essa composição de Oxitetraciclina, ele serve, tá, é porque ele, ele vai ser um anti-inflamatório, um antibiótico, ele ajunta assim uma série de coisas, então, os dois remédios juntos farão um efeito muito bom e muito positivo, é bem rápido, mas só no caso de estar uma bicheira já mais avançada, se tiver pequenininho, como é o caso desse daí, você pode jogar Top Line Boy, que vai fazer um efeito top e você vai evitar de você pegar esse bezerro, de você medir força com ele, de você correr riscos ali na hora de você imobilizar, enfim, eu tô falando isso e eu sei que muita gente sabe lidar com gado, sabe mexer com gado, mas sabe também o quanto é perigoso essa atividade de você pegar um bezerro grande no meio do pasto e no meio da vacada e eu mais ainda falo isso para incentivar você que gosta de gado, que quer mexer com gado, que de repente tem uma propriedade e tem um vaqueiro e aí num determinado dia da semana ou do final de semana o seu vaqueiro não tá trabalhando, você resolve olhar o gado e de repente você se depara com um animal em uma condição dessa de estar com bicheira, então você mesmo pode ir lá pegar essa pistolinha aqui que é da Guarani eu vou tirar uma foto dela e mostrar ela melhor mas ó é essa pistolinha aqui tá bombeia aqui coloca o produto por aqui por cima abre vai ter um certo vapor você tenta esvaziar ela totalmente aí depois você joga o produto aqui dentro esse vermelho top line ela é da Guarani tá vendo aqui ah mas aqui tem também e vai o máximo dela porque ela precisa ser bombeada tá vendo que tem máximo aqui então você bombeia ela e joga na direção do animal é sucesso é garantido você vai evitar você vai evitar muito muito problema o problema de você agarrar o problema de pegar ou de você ter que levar no curral então eu lhe encorajo eu tô aqui eu sempre sonhei com isso daqui tá pessoal eu sempre tive esse sonho mas era um desafio muito grande porque eu não tinha a habilidade eu não tinha sido criado ali tipo a vida inteira mexendo com gado pra ter essa prática essa rapidez essa enfim eu não tinha isso eu falei poxa vida mas é isso que vai impedir de eu realizar o meu sonho falei não não é isso eu vou lutar por isso e aí eu tenho lutado todos os dias tenho vencido muitos muitos obstáculos muitos desafios tenho mas tem sido muito prazeroso porque é muito bom quando você consegue mudar de fase vamos dizer assim você tá ali jogando um jogo quem jogou videogame ou joga ainda que gosta sabe que um jogo ele tem fases e aí você tá naquela fase difícil não quer pedir ajuda pros universitários aí você diz eu vou conseguir vencer essa barreira e você ultrapassa e você vence é muito prazeroso é muito bom então eu li encorajo eu trabalhava num escritório eu trabalhava numa fábrica de confecção nossa mesmo e tal mas eu sempre tive esse sonho aí a fábrica de repente começou a mudar o sistema econômico do país começou a mudar e tal e aí enfim a gente acabou que trocando a fábrica por esse sonho aqui e hoje nós estamos aqui lutando vivendo e eu com esse desafio imenso encorajando você é possível acredite dê o melhor de você no que você for fazer e você vai obter resultado pode ter certeza o início da minha vida eu trabalhava de empregado eu era funcionário e eu fui lutando dando o melhor de mim eu sempre falo isso para as pessoas que estão ao meu redor às vezes a pessoa fala ah mas eu não faço o que eu gosto por isso que eu não faço bem feito aí é onde está o detalhe dê o melhor de você onde você estiver porque quando você estiver fazendo aquilo que você quer aquilo que você ama aquilo que você gosta você vai conseguir chegar lá e você vai conseguir realizar isso com maestria então acredite se dedique e vai dar certo em nome de Jesus então é isso obrigado por assistirem os vídeos eu vou tentar mostrar novamente ali a bezerra em algumas imagens mais e soltar o gado aqui no pasto e quero que vocês acompanhem espero que vocês gostem um grande abraço de Gilson Oliveira se você chegou aqui até o final vai lá se inscreve vai lá Fazenda G3 no Instagram para poder você ver um conteúdo diário falando de gado falando de vida falando de desafio e motivando você a acreditar que é possível basta nós acreditarmos e aí pessoal para a gente completar aí esse vídeo em relação ao top line está aí o bezerro está ali o machucado ainda mas está sarando já já desinchou enfim o bicho já caiu agora só falta cicatrizar aí eu vim dar uma olhada para ver como era que estava e aproveitei e joguei um pouquinho mais ali só para garantir mesmo mas o efeito já está show já está satisfatório está vendo olha como é bom então você mesmo pode fazer isso você vai lá olhar seu gado seu vaqueiro às vezes está de férias está no final de semana enfim aí você vai lá dar uma olhada o bezerro está machucado aí você não vai deixar ele tantos dias ali esperando para o vaqueiro voltar ou então você se sacrificar em pegar um bezerro desse tamanho brigar com ele numa numa luta corporal para poder você fazer um remédio então é isso o top line é excelente em relação a quantidade você dá uma xeringada lá mais ou menos não dá para você dosar com essa pistolinha aqui dá se for com aquela pistola de aplicar remédio no gado mas essa daqui ela é mais eficiente e o efeito é excelente como vocês viram aí então eu vejo assim se eu vou correr um risco de pegar um bicho grande para correr um risco ali dele me machucar enfim não é a minha profissão eu não sou um como se diz um vaqueiro então eu vou jogar um top line para evitar de levar lá no curral e quando não eu levo no curral faço no curral não tenho vergonha de dizer isso para ninguém mas o importante é a gente fazer aquilo que gosta é a gente trabalhar com aquilo que gosta e ter eficiência no no que você está fazendo isso é o que faz a grande diferença então é isso muito obrigado por vocês assistirem aí tem meu amigo o gordinho está por aqui veio aqui dar uma olhada no gado comigo também eu vou mostrar ele ali que é para poder mandar um abraço para vocês aí esse menino é o que comprou as nuvilhas inclusive ele estava falando aqui as nuvilhas estão muito bonitas estão excelentes e ele está feliz com elas chega para cá o gordinho mandar um alô para o porro aqui mano velho olha a fera ali entrando em cena abrem-se as cortinas e aparece o fera menino como é compadre um abraço para todo mundo aí é isso e as bezerras lá como é que está está bonita cada dia mais bonita crescendo cada vez mais desenvolvendo bem né cara desenvolvendo bem graças a Deus né meu irmão mas é isso é qualidade é aquilo que a gente conversa o cuidado que você tem e a qualidade que você investe traz o resultado é igual aquela bezerrinha essa vermelhinha aqui que está aqui eu vou até virar a câmera aqui apesar que o vídeo é mais voltado para a questão do top line mas para vocês verem uma bezerra com um desenvolvimento diferenciado uma precocidade incrível então é isso quer mandar um abraço para alguém nego rei nem para a família mandar um abraço para a família mandar um abraço para o Jefferson lá e aí como é que está as bezerras dele as nuvinhas dele está bonitas não está ele vendeu tudo ah é ah tá mas elas estão bonitas que eu vi elas ali né já está nuvinha já né eu achei já dava para jogar tudo nela não era mas é isso então aí olha olha a bezerra aí ó essa vermelhinha aqui ó olha a estrutura dessa bezerra excelente cruzamento industrial aí é uma vaca meio sangue cimental e essa bezerrinha aí é filha de boi pior né é aquele boizão que está lá embaixo da da árvore lá e com essa com essa vaca aí olha o resultado olha a estrutura dessa bezerra o couro enfim então é isso meu incentivo é esse é você poder trabalhar é você poder produzir qualidade e assim fazer esse diferencial que é a história então bora arrancar a tampa balança a boiada menina e manda boi e aí e aí